O motorista foi fechado por um motociclista e acabou batendo contra o carro dele, contra um poste no Parque Ouro Branco, Zona Sul de Londrina. O acidente foi hoje pela manhã. Socorristas do SEAT encaminhando um rapaz para o hospital com ferimentos no tórax devido ao impacto do cinto de segurança. Por quê? Olha só né Alex, o estrago em que ficou o veículo. De acordo com informações do próprio motorista, que não quis gravar entrevistas, mas informou que foi desviar de um motociclista para não pegar o motoqueiro, acabou então perdendo o controle e batendo forte contra o poste. Danos materiais de grande monta no veículo e a vítima é encaminhada ao hospital para exames. Ele que sentia dores no peito devido ao chicote do cinto de segurança. A movimentação ali do corpo à frente faz com que o cinto faça o retardamento desse movimento aí, gerando talvez essa dor ali, como também às vezes no flanco inferior ali direito. O rapaz disse que foi fechado por uma moto, o cara fugiu? Sim, o motociclista parece que fez uma conversão errada ali na rotatória, ele acabou tentando evitar a colisão e veio aí a subir o meio fico e colidiu ao poste. Uma pancada feia ali no prato. Sim, a movimentação é muito brusca ali, acredito que está em uma velocidade um pouco acima da média aí que veio a colidir e fazer esse estrago aí ao veículo.